Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje eu quero mostrar pra vocês aqui algumas notícias indicadas lá no nosso Discord, tá? Diversas pessoas indicaram essas notícias, deixa eu pegar aqui, foi o Isaac, o Maurício Campos, o Gabriel96, o Leon e Ghost Punk e o Gabriel96 e o Baurug. Caraca, muita gente indicou essas notícias que vocês vão ver aqui hoje, tá? E a primeira delas é, Miley quer tornar a emissão de moeda um crime contra a humanidade. O presidente argentino declarou que essa é a única causa da inflação e que enviará proposta ao legislativo. Extremamente fundamental, extremamente interessante essa notícia aqui, porque o Miley quer proibir toda e qualquer emissão de moeda ad eternum, né? Pra sempre lá na Argentina. Isso vai fazer com que nunca mais aconteça aquele problema que aconteceu na Argentina agora nesses últimos anos. anos, onde o Estado era muito inchado, o Estado era muito grande e mesmo tributando as pessoas, até tentar arrancar as cuecas das pessoas, eles não conseguiam pagar o peso do Estado. Então, pra pagar o peso do Estado, que era muito pesado, eles tinham que imprimir moeda. Imprimindo moeda, gerava inflação. Como eles gastavam mais do que arrecadavam, a quebra da moeda, a desvalorização da moeda, foi extremamente gigante nesses últimos anos na Argentina, tá? E o Miley quer, ó, ninguém mais vai poder imprimir moeda, porque isso vai ser um crime no nosso país. Ele vai aprovar isso? Provavelmente não, porque políticos são políticos em qualquer lugar do mundo e eles vão querer que continuem imprimindo moedas, ainda mais pra pagar obras superfaturadas, super salários e vários benefícios pra essa classe parasitária que afeta o mundo inteiro, tá? Democracia vive em prova de fogo com ascensão da extrema direita, diz Barroso, né? Todo mundo que não pensa é igual eles, todo mundo que não vive naquela bolha socialista deles é de extrema direita, né? Mas eu não vou dar muito a minha opinião sobre essa situação, porque aqui eu sou um cara simples, não é mesmo? Eu não falo das urnas e eu também não falo dos ministros da STF. Até porque eu não quero perder meu canal. Anitta diz ter sido pressionada para ser contra Bolsonaro. Mexeu com o meu psicológico, né? Tem toda uma entrevista, tem toda uma entrevista da Anitta, né? Cara, desculpa eu entrar num parênteses aqui, cara, mas sou somente eu que eu não acho a Anitta tão bonita quanto as pessoas pregam que ela é. Sou somente eu? Eu acho a... Esses botaram uma foto da Sandy. A Sandy é mais velha do que a Anitta, né? E o pessoal botou Sandy num dia qualquer e a Anitta no melhor dia, tá ligado? Mas ok. Gosto é gosto, gosto não se discute, né? Mas aí que tá, será que quem foi as pessoas que pressionaram a Anitta? Será que foi as pessoas que pressionaram pra fazer shows superfaturados pela Lei Rouanet? Será que foram os amiguinhos das grandes emissoras, das grandes rádios, das grandes... Quem foi? Porque é muito fácil falar, me senti pressionada. Você sentiu pressionada por quem? Seria interessante a Anitta colocar quem são as pessoas que pressionaram ela, não é mesmo? Mas ok. Será que ela vai falar? Vamos ver. E aqui nós temos aquela parada da Luísa Trajano, né? Que ela era extremamente contra as blusinhas e os penduricalhos do AliExpress, né? E as compras dos sites chineses. E tá aí. Luísa Trajano diz que taxa da blusinha, né? Ficou justa para brigar de igual para igual. Bom, Câmara confirma a aprovação das taxas das blusinhas. O imposto de importação de 20% vai para a sanção do Lula. Magazine Luiza venderá produtos do AliExpress após acordo estratégico. Onde o AliExpress foi obrigado a aceitar esse acordo ou sair do Brasil, né? Então, tipo assim, a Luísa Trajano, ela era contra a taxinha das blusinhas. Mas desde que ela ganha uma comissão sobre cada um dos produtos tributados pelo governo do AliExpress, aí pela cheia e tudo mais, aí não tem problema, galera. Aí tá tudo tranquilo. Se passou por mim, se eu ganho uma comissãozinha, então tá tranquilo. Faz um coraçãozinho do amor. Ações da Magazine Luiza saltam 10% após fechamento de acordo com o AliExpress. Cara, esse último não significa nada porque precisa subir 10% ainda umas 20 vezes para voltar ao que era a Magazine Luiza há 10 anos atrás, tá? Próxima notícia. Fuga de milionários. 800 milionários deixarão o Brasil em 2024. Confira motivos e saiba os destinos. Cara, será quais que são os motivos que os milionários estão deixando o Brasil, galera? Eu não consigo pensar em muitos motivos para os milionários deixarem o Brasil, né, cara? Será que a insegurança jurídica vai fazer com que eles deixem o Brasil? Será que aqui o macaquil, o bostil, que não tem segurança pública, não tem escolas de qualidade, e eles sabem que os filhos dele vão ter que viver aqui num país onde 40% das pessoas cagam dentro de um buraco porque não tem esse alimento básico? Será que multimilionários querem sair do Brasil porque eles odeiam o Brasil? Ou simplesmente porque eles sabem que aqui dentro do macaquil não tem segurança, nem segurança normal, nem segurança jurídica, e nem expectativa desse país melhorar? Será que é só por isso que eles estão saindo? Será que é porque uma casa numa cidade de merda, igual a Estância Velha, repassa dos 500 mil reais? Será que é porque a renda média do brasileiro, será que é porque 90% de todo brasileiro ganha menos de 3.500 reais por mês? Realmente não dá para entender por que pessoas que têm muito dinheiro estão deixando o Brasil. Realmente não consigo entender. Joaquim Barbosa diz que Lula é omisso e conservador à la carte. E que país está acéfalo, né? Temos aí um dos ministros do STF que saiu do STF, foi lá se aposentar e tal. Parece que todo mundo que sai do STF cria um pouquinho de bom senso. Será que eles criam um pouquinho de bom senso? Ou será que enquanto eles estão fazendo parte da máquina pública, eles acabam fazendo aquela paradinha assim, de não enxergar nada? Nós temos mais três notícias aqui que parecem meme, mas eu preciso mostrar para vocês. Grande responsável pelas queimadas é o governo. Esse aqui diz a Miriam Leitão em 2019, quando Bolsonaro, aquele nazista estuprador de girafas, estava saindo aos finais de semana comprando lança-chamas de Elon Musk e ele e a Laurinha iam lá na floresta amazônica colocar fogo nas florestas. Agora em 2024, as causas do fogo no Pantanal. Os incêndios no bioma têm diversas razões. Todas ligadas ao desmatamento e a conversão de áreas para agricultura e pecuária. Tá, peraí. 2019 a culpa era do governo. Ponto final. Era Bolsonaro, nazista, estuprador de girafas, que ia com lança-chamas na floresta amazônica, queimar a floresta amazônica, matar as girafas, matar os hipopótamos, né? E agora, todas as causas são ligadas ao desmatamento e a conversão de áreas para agricultura e pecuária. Sabe por quê? Porque o agro é fascista. Bora lá? A maior aprovação de Lula está entre os mais jovens, entre 16 e 24 anos, com 72,6%, segundo pesquisa da Atlas CNN. Claro, jovens entre 16 e 24 anos nunca criaram uma porra do emprego, nunca pagaram uma guia de imposto, não produzem nada para a sociedade, na verdade, consomem mais do que produzem, né? Então, aí eles vão ver o quê? O que eles querem? Eles querem o quê? Eles querem o socialismo, galera. Mas essa galera, assim que eles crescem, assim que eles começam a contribuir, assim que vem o primeiro desconto no prolabore deles, de desconto sindical, de ICMS, PIS, COFIS, de abaquado, imposto de renda, imposto de pessoa física, imposto de imposto, imposto da taxa. No momento que essas pessoas começam a produzir alguma coisa para a sociedade, começa a ser, a riqueza delas começa a ser extraída da população, aí eles passam a ser anarcocapitalistas, né? É, pessoal, ó, é, pessoal que não viveu na época da Lava Jato ou da crise da Dilma, só ouviu essas coisas pela boca de professor de história, né? Essa galera, é por isso que eu falo, né, cara? Eu tenho um pouco mais, eu tenho umas 40, eu tenho umas 39 anos aí, né, cara? E eu falo isso muito, e o pessoal fica bravo às vezes quando eu falo, mas o que vocês leram, eu vivi. Muitos desses jovens realmente não viveu essas crises, mas o bom é que eles vão viver a pior crise da história do país agora, e aí eles vão poder contar para os filhos deles daqui 20, 30 anos, que eles passaram pela crise de 2024 do governo Lula. E aqui nós temos a última notícia, para fechar aqui com chave de ouro, né? Para fechar com chave de ouro, eu já tinha falado para vocês algumas vezes da epidemia de eutanásia lá no Canadá e diversas outras coisas, né? Uma mina lá da... Uma mina que tem deficiência lá, né, das Olimpíadas, pediu uma rampa de disability, né? Uma rampa para ela subir para o lugar lá do treino dela, né, cara? E sabe o que ofereceram para ela? Você não consegue subir? Você consegue... Ela é uma atleta para olímpica, né? Cadeira de roda ali para... E chega assim... Você não... Pera aí, calma, pera aí. Você quer uma rampa de acesso? O melhor que a gente pode fazer é uma eutanásia. Você já pensou que se você estivesse morta, esse problema dessa rampa de acesso não seria um problema? É, meus queridos, é isso que o socialismo traz de benefícios para a sociedade. Matar todo mundo que consome mais do que produz. Grande abraço, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.